Diz ao meu pai que eu tô bem E que não sou o que eu estudei Sou tudo aquilo que sonhei E graças a Jeová tá tudo bem Podia ser bandido, pai Ter uma cachoa, bongô e uns rauis A música salvou-me hoje Tô em todas as paradas Pai, o teu filho hoje é sucesso Ouve a voz do meu povo Esse barulho gostoso Saber andar E se tropeçar Saber como levantar Pai, eu te ouvi Olha, oi E tem um sucesso Tá tudo bem Teu filho ouro E a mamãe disse amém A família não tá como o pai deixou Mas os que sobraram Continuando e bem Tem um sucesso Tá tudo bem Teu filho ouro e a mamãe disse amém A família luta como o pai de João Mas os que sobraram continuam de bem A família luta como o pai de João